Entrando na A.O. Acendo barriga. Pode voltar. Governo atirante. Aliado morto aqui. Aliado morto. Sim, confiado. Entendi. Sai! 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 Merda! Merda! Baixa confirmada. Acabem com os inimigos e peguem as plaquetas. Tamo na liderança! Inemigos chegando! Inemigos chegando! Inemigos chegando! 5 de. 5. 6. 7. 11. 10. 8. 10. 10. 10. 11. 11. solicitando reconheça Entendido, VANT na extensão Combustível do VANT acabando Voltando pra base Fante inimigo no ar Confirmando baixa Confirmado Fante inimigo no ar Fante inimigo no ar Atenção, acabou pra setinela Falarão lançado! Irmigos! Te peguei, papaca! Falarão lançado! Falarão lançado! Falarão lançado! Falarão lançado! Recarregando aqui! Surpreendendo o gol de reconhecimento Entendido, vante na estação Vante inimigo na área Mandando um motor O combustível do Bunch acabando Voltando para baixo Eu não estou bem Guarão, cuidado, vamos lá Bequinhos, confirmado Inimigo morto Baixa, confirmada Reconhecimento da mobilização 1-1 solicitando reconhecimento Entendido, vante na A.O. Reconhecimento online Cuidado, vante saindo da A.O. Confirmado Baixa, confirmado Bunch pronto para mobilizar Solicitando voo de reconhecimento Entendido, vante na estação Cuidado, vante saindo da A.O. Jogando granada de luz Arrumando mina Derrubei um Baixa, confirmada Estou atrás de você Baixa, confirmada Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos